Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chaya, que da hora, Chaya! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divisão silábica, né? O que é a divisão silábica, Chaya? É a separação das diferentes sílabas, né? Que formam uma palavra. Uma sílaba é um pequeno conjunto, ó, né? Isso aqui é uma sílaba, isso é outra sílaba, 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 nada mais é do que um pequeno conjunto de fonemas, de sons emitidos em uma única vez, né? Numa única emissão de voz. No português, a vogal é o núcleo da sílaba, né? Ó, eu tenho consoante, vogal, consoante, vogal, tá? Assim, cada vogal corresponde a uma sílaba, não havendo sílabas sem vogais. Então, sem vogal eu não tenho nenhum tipo de sílaba, tá? E uma dúvida que é costume, que é frequente, como então dividir, né? Como fazer a divisão silábica, as famosas regras da divisão silábica. Então, hoje nós vamos trabalhar algumas regras da divisão, né? Vou trazer aqui para vocês algumas regrinhas. Então, vamos lá. A primeira das regrinhas, né? Aqui, a número um. A primeira das regrinhas, tá? É que não nos separamos de tongo nem tritongos. Chai, exemplos de tritongos e exemplos de tritongos. Deixa eu pegar uma outra canetinha aqui para ajudar vocês, tá? Bom, se eu falo, por exemplo, aumento, esta é a palavra, certo? O que é um ditongo, Chai? Ditongo é quando eu tenho duas vogais, certo? Sabemos já o que é consoante, o que é vogal, né? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, ditongo é quando eu tenho duas vogais. Tritongo é quando eu tenho três vogais. Vou botar um outro exemplo aqui, pinheiro, tá? Ó, eu tenho, de novo, duas vogais. Então, vamos primeiro começar com o exemplo de tongo. Bom, como eu dividiria isso daqui? A, U, M, T, O, tá? Som, som, som. Como eu dividiria pinheiro? P, A, N, E, I, Pro, certo? Mantir o N, E, que é um dígrafo, tá? O E e o I. Beleza. Então, agora vamos dar uns exemplos com três vogais, Chai. Vamos dar exemplo de tritongo. Então, di, né? Ditongo, ok. Vamos, por exemplo, de tritongo. Bom, ditongo, pá, ra, guai. Ó, divisão silábica. Pá, ra, guai. Um, dois, três. Tritongo. Se eu tenho tritongo, eu também não posso dividir aquelas vogais, né? Do restante. Bom, o que mais que a gente divide, Chai, além do tritongo, né? O que a gente não divide, no caso, né? Mas o que faz parte da divisão silábica. Vou botar aqui, número dois, pra vocês. Dígrafos. Eu já adiantei ali, né? Quando eu falei que NH é um dígrafo. Então, o que é dígrafo? Na verdade, dígrafos são duas letras que, juntas, têm um único sol. Deixa eu dar um exemplo. Olha aqui, legal. Ma, ra, vi, lá. Como eu separo? Ma, ra, vi, lá. Ah, eu nunca vou poder deixar separado o meu LH, porque meu LH é dígrafo. Outros exemplos de dígrafo, Chai, CH, que faz o chã, NH, como eu já tinha passado aqui, faz o ñ, né? Ó, gu, quando faz água, que, u, quando faz o que, né? Não faz que, faz que, tá? Bom, além disso, o que mais que a gente nunca pode separar na divisão silábica? Vamos pegar até mais uma fichinha aqui e virá-la. Olha só, coisas que eu não posso separar nunca na divisão silábica. Encontros consonantais. Ponto três. Ó, encontros... Conso... Tais. Que são quando, Chai? Quando duas consoantes se encontram, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, bem simples. Bloco. Olha só, duas sílabas. Faço a divisão. Bloco. Co, né? Deixa eu pensar em outras situações. Cravo. Cravo. Eu faço cravo. Vou. E separo, né? Poderia ser também... Olha que lindo, chique. Francês. Tá? Eu faço... Fran... Certo? E aí faço... O ses. Ok? Então, sempre que eu tenho consoantes juntas, tá? Eu não posso dividi-las. Elas têm que permanecer na mesma... Tá? Na mesma sílaba. Bom, existe alguns outros tipos de encontros consonantais que devem ficar juntos também, Chai? Existe. Existe um grupo consonantal, né? Que a gente chama de inicial. PS. MN. Existe. PN. GN. Exemplo. Eu posso falar... P-I-S-I-C-O-L-O-G-O. Como eu separo isso? P-I-S-I-C-O-L-O-G-O. Outro exemplo, Chai. P-N. P-I-N-U-M-A-T-C-O. Também vou fazer só... R-I-S-I-C-O-L-O-U-L-O-U-O. E aí? P-N-E-U-L-O-L-O-G-O-L-O-G-O-L-O-L-O-L-O-L-O-S-L-O-O-S-I-C-O. Certo? E GN, Chai, existe? Sim. Gnóstico. Olha só. I-NOS-L-O-S-L-O-L-O-L-O. Bom, e agora, né, quando que nós separamos, então? Então, vamos às partes que a gente separa, né? Hiatos. Você lembra quais são os hiatos? Deixa eu te, agora, separações, né? Separações importantes, tá bom? Então, eu tenho lá, hiato. Muita gente esquece do que são os hiatos. Hiatos nada mais é do que quando eu tenho duas vogais e cada uma fica em uma sílaba. Por exemplo, saída. Você dividiria saída como? Correto? É dividir assim, ó. Sa e na. Tá vendo que eu tenho vogal e vogal, mas elas não ficaram juntas na divisão silábica? Então, eu tenho isso aqui, né? Esse fenômeno aqui, eu chamo ele de hiato. E ele é muito importante para ajudar você também na hora da sua divisão silábica. Xai, todas as consoantes a gente junta? Não, nem todas. Olha só o que a gente divide. RR, SS, SC, 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 Cedilha. XC, XS. Sempre divididas. Por exemplo, cá, ro, tá, sa, ro, nascer. Legal, né? Olha essa que a maioria das pessoas erra. Então, quando eu tenho essas vogais juntinhas, eu faço o quê? Eu separo, tá? Bom, tem ainda um outro encontro consonantal que nós chamamos de disjuntos, tá? Por exemplo, advogado. Ó, é um encontro consonantal, mas precisa ficar separado, né? Aquela coisinha que dá na boca. Afta, também um encontro consonantal, que precisa ficar separadinho. Beleza, gente? Então, esse vídeo foi para te ajudar a lembrar, né, da divisão silábica, que é tão importante. No próximo vídeo, você vai poder assistir também como identificar a sílaba mais forte, tá? Isso te ajuda com a alfabetização, isso te ajuda com os seus filhos, isso te ajuda se você é um estudante que está no início, se você está sendo alfabetizado, ou se você quer revisar o conteúdo. Beijo, 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 beijo. Bons estudos. Beijo, beijo. Beijo. Beijo.